Ei, mói! Ei, mói! Ei, Birol! Ó! Ou a gente pra tu e os outros manda de conta é filha da porra! Vai falar que uma mulher cheirosa dessa... Eu vou ficar por aqui mesmo! Eu vou ficar por aqui mesmo! Eu vou ficar por aqui mesmo! Tá achando que eu sou Ludo Souza? Não tô dizendo nada! Não tá fora não! Ou a gente tem irmão pra tu e os outros manda de conta é filha da porra! Quem vai passar por tu e o outro manda de conta é eu não tô fora não! Você respeita minha irmã pra lá! Deixa o cá! Deixa o cá! Deixa o cá! Ei, ei! Não, não, não! Você ajeitou! Você ajeitou pra ele! Não, não! É pra conversar! É pra conversar! É pra conversar! A sua irmã é solteira! A sua irmã é solteira! Eu sou solteiro! Ai pá! Eu não tenho vontade de comer! Vai ver! Pronto! Não, não, não! Ei, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Você queria arredar pra falar aqui já! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ela não queria almoçar com a gente! Porque ela começou a casa! Ela comeu três punhos! Ela comeu três punhos! Deus do nome! Ele é a minha! Começou? Banana! Banana! Ela tá solteira! Ela tá solteira! Deixa ela! Eu vou dizer a mãe de chegar em casa! Viu? Sem vergonha! Pôr! Só pra aí, senhor velho da pele! Ei, senhor velho da filha! Viu? Pode deixar aqui! Aquela burra que tu criava na sua grossa, não vai ai buscar! Que! Sai! 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 Obrigado.